Mátria bipolar, esquizofrênica nação Rede social, circo de horror, a sedução Vou sobreviver, subidrair, auto-intenção Dessa tragédia, perversão Mátria bipolar, esquizofrênica nação Rede social, circo de horror, a sedução Vou sobreviver, subidrair A auto-intenção Dessa tragédia, perversão É um artista ver na miséria Uma grande beleza Goza diante da obra Lágrima redentora Mátria bipolar, incestuosa relação Minha canção A alegria e dor Minha canção tem Minha canção tem Minha canção 2018 Minha canção 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 E elegemos um arfologista da tortura Sigo rastro nos olhos puxados dos chinezinhos de carro Caminhando pelas ruas cheias de raças E no mundo de Belém do Pará No caminho a sucessão de montanhas de lixo De um povo que tenta refazer os aferros do passado Quando o lixo era duro e mirante Resulta numa paisagem como a do chinês da Oca de Cimento Uma obra de arte de horror e maravilhamento Um escritor norte-americano assim com a lava Dos aviões da guerra civil espanhola São terríveis, mas lindos E passando essa cortineira de dejetos Música e urbus no coração da floresta Seguimos transcendendo a natureza da terra e seus seres Numa usina de cimento, ração bobina e balas comuns Música eerença da floresta Música e a lindos Pátria bipolar Incestuosa relação Alegria e dor Música e a lindos Minha canção tem Minha canção tem Minha canção Música e a lindos Obrigado.